Salve galera, aqui quem fala é o Davi, estou trazendo um vídeo novo. Esse é o mangá em Sekai onde o protagonista governa um planeta inteiro. Esse é o mangá baseado em uma novel que começou a ser lançado nesse ano. E como a maioria dos outros em Sekais, ele também lança um capítulo por mês. Mas o lado bom disso é que cada capítulo tem o dobo até mais página do que os mangás lançados semanalmente. Mano, se gostou, deixa o like e inscreva-se no canal porque isso ajuda muito. Lembrando, tem outra recomendação que eu fiz. Cinco mangás onde o protagonista desenvolve seu próprio território. O nome do mangá é Ori Vasei Kankouka no Akutoku Ryoushu. A história começa mostrando o protagonista nos seus últimos minutos de vida. Se perguntando, por que isso está acontecendo com ele? Deste jeito ele explica que sempre tentou dar o melhor dele em tudo que fazia. Enquanto trabalhava duro, ele se casou, teve uma criança e comprou uma casa. Mas ele não foi recompensado pelo seu esforço. Porque sua esposa largou ele e foi morar com outro cara junto com sua filha. Ao mesmo tempo ele foi acusado de ter cometido fraudes na empresa que ele trabalhava. Então conforme o tempo passava, ele acabou chegando no fundo do poço. Depois de um certo dia nos seus últimos minutos de vida, um cara suspeito apareceu do nada no quarto dele. E começou a falar que veio buscar ele. Mas ao invés de levar o Prota para o céu, ele irá enviar o protagonista para um outro mundo. Mano, daqui em diante eu vou chamar o cara suspeito de Guia. Porque esse é o título dele. Depois o Guia mostrou uma imagem para ele. E nessa imagem mostra um cara jantando junto com a ex-esposa do Prota. Assim foi revelado que ela deixou todas as dívidas dela para seu ex-marido pagar. E ao ver as coisas ruins que ela estava falando dele, o Prota ficou chocado e pensou que isso talvez fosse uma alucinação. Mas o Guia falou que isso não é uma ilusão. Porque essa cena está acontecendo nesse exato momento. E o motivo dele estar sofrendo desse jeito é por causa da gentileza dele. Porque ao mesmo tempo que ele pagava a pensão, ele também estava pagando as dívidas da sua ex-esposa. Mano, esse cara merece o título do rei do gado. O Guia também fala que para recompensar o trabalho duro dele, o Prota vai ser reencarnado em outro mundo. Mas ao ver o rosto dele com dúvidas, o Guia falou que o antigo chefe do Prota pôs a culpa nele. E ele acabou sendo punido por algo que o seu antigo chefe fez. Ao ouvir isso, o Prota ficou cheio de ódio e falou que vai se vingar deles. Mas o Guia explicou que não tem como ele ter sua vingança. Já que ele morrerá daqui a alguns minutos. E a única coisa que ele pode fazer para o Prota é reencarnar ele em um Sekai. E esse será o mundo de fantasia. Onde tanto a ciência quanto a magia foram bem desenvolvidos. E a expectativa de vida das pessoas lá é muito maior do que a da Terra. Ao ouvir isso, o Prota fala que na sua próxima vida, ele vai viver da melhor maneira possível. Ele não vai se importar nem um pouco com as outras pessoas. Ele não vai ser mais o cara bonzinho. Ao invés disso, ele vai ser o cara cruel que pisa em cima de todos os outros. Enquanto pensava nisso, o Guia falou que vai fazer ele reencarnar como um nobre. Depois de ouvir isso, ele morreu enquanto pensava em se tornar um Lorde maligno na sua próxima vida. Ao ver ele morrendo, o Guia começou a rir da miséria do Prota. E falou que foi ele que foi o responsável por fazer a vida do protagonista ficar tão miserável. Depois, antes de ir embora. O Guia decidiu destruir a felicidade da ex-esposa do Prota. Fazendo ela e seu namorado brigarem. Assim foi revelado que ela ajudou o chefe do protagonista a passar a responsabilidade das fraudes para ele. E a criança que ela falava ser filha dele, é só filha dele no papel. Porque na verdade a criança é filha desse namorado dela. Ao mesmo tempo, o Guia ficou animado a imaginar quão miserável vai ser a vida dela daqui para frente. Porque todos os sentimentos negativos dela e do ex-marido dela irão se tornar alimento dele. Ele também está animado para ver o Prota caindo em ruínas nesse novo mundo. Mano, resumindo, esse cara é um verdadeiro demônio. Depois mostra o protagonista com 5 anos de idade, recuperando suas memórias da sua vida passada. Assim ele explica que atualmente está no Império Interestelar. E que ele reencarnou em uma família de nobre que governa o planeta inteiro. Enquanto pensava em se tornar um monarca, uma carta do Guia apareceu na frente dele. Explicando que vai dar suporte para ele. Ao mesmo tempo, seus pais apareceram e falaram que, como hoje ele está fazendo 5 anos, eles decidiram entregar tudo o que pertence à família para ele. A mãe do Prota falou para ele escolher uma empregada robô. Ele pode escolher a que ele quiser, que ela vai comprar para ele. Assim, depois de personalizar sua empregada ideal, seus pais entregaram o domínio do planeta inteiro para ele. Depois é explicado que há muito tempo atrás, esse mundo era governado pela inteligência artificial. Porém, os humanos derrubaram os robôs e estabeleceram o Império. E criaram uma lei proibindo o excesso de dependência e inteligência artificial. E ao longo do tempo, usar robôs o mínimo possível se tornou senso comum. Ao mesmo tempo, mostra o pai do Prota perguntando por que sua esposa deu uma inteligência artificial para o protagonista. E ela respondeu que não liga se o povo começar a falar mal dele pelas costas, por causa daquela coisa. Já que ela não tem nenhum tipo de afeto pelo seu filho. Assim é revelado que os pais do protagonista deixou toda a chujeira do território das suas famílias para seu filho cuidar. E eles fugiram para morar na capital. Mano, o protagonista se tornou um homem que governa o planeta inteiro. E ele também vai ficar muito overpower. Manos e manos, eu vou ficando por aqui, falou. Tchau, tchau.